O amor é bom e ruim O amor costuma ser mesmo assim São as penas que ajudam também A voar para o além O amor é bom e ruim Mas o amor costuma ser mesmo assim São as penas que ajudam também A voar para o além Mas se você voltar E me ajudar A conhecer Aquele fogo branco Do amor Que nós deixemos morrer Se você voltar E me ajudar A conseguir A luz que guiará Nossos axéis Até se ir Quem é forte Mas negar Seu próprio amor É tão fraco Que não Suportou a dor É melhor Se perder Pra depois Reviver Todo um bem Mas se você voltar E ensinar A essa gente Que mais vale o amor Mesmo que seja Assim tão quente É o ponto De queimar O coração E a nossa mente Que ser feliz É só Não desistir Tão facilmente O amor É bom E ruim Mas o amor Costuma ser mesmo assim Ai, o amor O amor Não desistir É só É só É só É só Obrigado.